A unidade Sentinela aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, no próximo dia 30 vai encerrar as atividades. A unidade Sentinela aqui é responsável por receber pacientes, a população, aqueles que porventura estão contaminados com a Covid-19. É aqui que eles vêm, fazem o teste e passam por todo o processo de encaminhamento, tratamento, enfim. É aqui no Sentinela que eles vêm procurar para que realmente seja atendido, para saber se realmente está contaminado com a Covid-19. Porém, a partir de agora, vai ser desativado. Ainda não se sabe como que vai ser essa situação. A gente vai conversar com a secretária municipal de saúde Simone Paz, que vai explicar o que vai acontecer a partir do dia 30, onde as pessoas vão procurar para serem atendidos e também o que será feito com esses servidores. Porque muitos aqui fazem parte, foram passados por um processo seletivo e vieram trabalhar aqui. Agora não se sabe para onde eles vão, para onde eles serão remanejados e se o prefeito realmente vai manter eles trabalhando na unidade de saúde aqui no município de Rolim de Moura. Foi uma equipe com muito carinho que nós montamos, foi uma equipe que nos momentos mais difíceis nos ajudou muito. E feliz por quê? Com a diminuição dos causos de Covid no município, as UBSs é que farão esse acolhimento, as UBSs e a UPA. E esses profissionais, eles serão remanejados para um outro local de trabalho. Foi uma preocupação que o prefeito teve de não exonerar ninguém, que são profissionais, a maioria ali são profissionais seletistas. Nós estaremos remanejando. Fico feliz porque, graças a Deus, no nosso município tem diminuído o número de pessoas contaminadas com Covid. Isso só prova o quê? Que a vacina é eficaz. Mas a população, ela não se preocupe que ela vai ser acolhida nas UBSs, na UPA também. Então, não tenha preocupação que você não vai ter onde ir. Você, sim, pode procurar as UBSs e a UPA. Por enquanto, vai ficar como está, porque a gente está ainda em fase de estudo para ver como é que vai se comportar essa variante Delta. Então, assim, ela vai ficar lá. A gente espera que não, tá? Mas se for necessário, a gente reativa, sim. Uma outra situação também é que o hospital, ele vai passar por uma grande reforma. Os projetos já estão a caminho para ser aprovados. Então, provavelmente, o ano que vem nós estaremos reformando toda aquela ala ali. Então, a gente vai utilizar para uma outra situação. Mas agora, no momento, ele vai ficar lá. A gente só não vai, não vamos desativar o que eu falo, os equipamentos. Vai estar tudo ali. E vamos aguardar para ver como se comporta essa questão do Covid.